DJ soltou e as novinhas se envolveu O nóis colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colegas, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Ele é o cheque de BR, ô moleque tá bravo Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Você apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Você apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu DJ soltou e as novinhas se envolveu O nóis colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colegas, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Você apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Você apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Você apaixonou por mim, fudeu Ai, 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 ai